Olá, pessoal! Tudo bem? A gente vai fazer um vídeo com a mão, literalmente, na massa. Está aqui na nossa mesa, na nossa tábua de passagem, a gente tá aliando, é um kimono de uma cliente. Ela nos trouxe, o kimono tá bem largo, se vocês notarem, olha onde tá as marcações. E as meninas estão começando a alinhar ele pra fazer o ajuste. Algo muito importante, gente, pra fazer o ajuste do kimono, esse kimono, por exemplo, ele tem uma costura tripla. O que é costura tripla? É isso aqui, ó, é costura de pês-ponto tripla, é essa costura rebatida. Ela é feita na linha de pês-ponto, que é a linha grossa, e além da costura tripla, ela é dobrada duplamente. Ó, se vocês verem, ela não tem aquele acabamento de overlock, né? Ela é dobrada dupla e aí vem o pês-ponto. Pra quê? Pra que o kimono possa ser resistente, né? Pra que ele aguente, o tecido é um tecido bem grosso. Então, com essa costura, ele aguenta na hora que tá na competição, puxar, se movimentar, sem ter problema de rasgo. Esse kimono, ele tem uma abertura. Aqui na lateral, vocês vão ver que tem uma marquinha, tá vendo? É um detalhe que tem aqui. Quando a gente faz os ajustes, a gente remove, por isso que vocês não tão vendo ele. As meninas tiraram, porque agora eu vou fazer o corte, depois eu vou fazer a abertura de novo e vou aplicar ela no lugar. Então, o cliente não perde nada do detalhe original. Esse aqui, como é de competição, ele já veio com os pads de fábrica. Mas, a gente tem muitos clientes que nos trazem os pads pra que eles possam ser colocados. Olha aqui, gente, achei alfinetados os detalhes, ó. Esse é o detalhe da lateral, que eu falei pra vocês, daqui. E esse é o viés, é o acabamento daqui, ó. Tá vendo? Ó como esse tecido desfia. Então, se não faz essa costura rebatida, ele desfia na hora da luta. Aqui, como não pode dobrar, eles fazem esse acabamento aqui, ó. Vou colocar pra vocês terem uma ideia. Depois que a gente corta, ó, as meninas vêm e rebatem aqui, ó. Tudo feito com a linha de pês-ponto, com costura tripla, nesse caso. A gente mantém, na verdade, a costura original. Se ele fosse duplo, seria dupla a costura. Mas esse aqui, ele é mais específico. E aí, é costurado e fica assim, o acabamento de viés, tá vendo? Ele é bem grosso. Então, pra você que tem kimono, precisa de ajuste, pode trazer aqui. A nossa equipe faz o ajuste pra você. Não só da parte de cima, mas da calça também. Às vezes, o cliente ganhou e chegou a peça e ele quer fazer a barra. A gente faz a barra, mantém a barra original. A barra desse kimono aqui, ela é dobrada. Mas na calça, às vezes, ela tem uma tira de viés igual a essa. Internamente pra tá reforçando, tá bom? E uma dica pra vocês que eu vou dar, gente, eu tive um cliente que me trouxe um kimono aqui. E essa parte aqui da frente, ela tem um nome, eu me esqueci agora. Eu não me lembro. E encolheu. Acho que pôs na secadora e isso aqui encolhe. Aqui dentro tem um material que ele é bem duro, ó. Se você for ver, ele é bem resistente. Isso aqui encolhe. Então, é bom na hora que for mandar lavar, evitar te colocar na secadora ou até mesmo na máquina. A não ser que você já tenha esse cuidado. Porque isso aqui, infelizmente, a gente não consegue trocar. O cliente trouxe e a gente não consegue recuperar. Tá bom? Mas pra todos os outros tipos de ajustes, é só você trazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje ele tá mais rapidinho. E precisando, só trazer aqui no Elegance Costuras. Ó, lá vem o Sérgio Aparecidão. Amor, só explica o porquê dos clientes pedirem pra ajustar, porque senão eles falam que fica mais fácil o oponente dar um golpe. Por isso que eles querem afinar mais a largura das mangas, da lateral, pra na hora do golpe dificultar isso pro oponente. É, na verdade, quando a gente faz os ajustes, alguns, não são todos, mas eu tenho alguns clientes que me trazem a metragem do campeonato. Então, eles me trazem uma referência, olha, tá, que na manga tem que ser ajustado com tanta medida a largura do braço, a lateral. Não é necessariamente ajustado ao corpo. Como é uma peça de luta, ele é um pouco diferente o ajuste. Não é igual uma roupa que eu deixo ajustado modelando na perna do cliente. Nesse caso, eu tenho que ajustar o kimono nos padrões de competição. Então, a largura da lateral, a largura da manga, segue os padrões da competição. Aí, pra cada, acho que pra cada faixa etária, tem uma medida específica. Mas aí, a gente segue o padrão que o cliente recebeu do campeonato. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, curta o nosso canal e qualquer coisa, só deixa um recado aqui pra gente. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.